O bom humor espalha mais felicidade do que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e esperar sempre o melhor de tudo, e não o pior. Eu desejo uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora e também para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram.